Salve, salve pessoal! Hoje nós vamos tentar um jogo aqui muito legal, esse aqui é o Sugar Mass, que quer dizer bagunça de açúcar. Um jogo muito doido, muito divertido, ele tem no Steam pra você baixar, tem também dentro do Pico ou dentro da memória do seu MetaQuest. Um jogo que pensou em todas as plataformas e também pensou na nossa legenda em português. Que maravilha, né? E quem me mandou esse jogo aqui foi a Julie. Eu quero agradecer muito a Julie por ter mandado aí, por ter pensado nos brasileiros. Então, thank you so much, Julie, for sending this game to test on the channel. Brazilians love you! Então vamos lá, vamos testar aqui o Sugar Mass. Vou pegar essa chave aqui, deixa eu dar uma centralizada na minha visão aqui, pra ficar bonitinho. E eu poder pegar aqui, que o espaço aqui não é dos maiores. Coloque a chave na fechadura. Bora, coloquei. O que vai acontecer? Agarra o relógio. Opa! Coloca na sua mão. Mantenha-se a par dos... Ui, nem deu pra ler. Os pontos de saúde cairão quando se prejudica, beleza? Ó, tá tudo vermelho aqui ao redor. Agarra a sua arma. Agarra as munições. Coloca a munição e... Pou! Eita, que loucura. Agarra o booster de saúde. Aperta o botão pra disparar e ativar. Ah, enchi minha vida. Aí a gente pega a bala e... Pou! É um monte de biscoitinho, cara. Que legal. Por isso que é bagunça de açúcar. Foguete. Disparar o foguete. Poder especial. A bala pra destruir. Aí, boa! E é isso aí. Já aprendemos a jogar o jogo. Jogo simples, mas muito divertido. Sugar Mass. Vamos lá. Botão escondido. Use a máquina de arcade para selecionar e comprar a nova arma. Ah, que legal. Repete os níveis pra obter a pontuação mais alta. Massa, então. Temos aqui uma elevação de níveis também e comprar armas novas. Jogar mini-jogo da máquina de arcade. Tem um mini-jogo na máquina de arcade. Legal. Vamos lá. Olha, que bonito. Muito colorido. Muito legal. Temos aqui, ó. A máquina de arcade está avariada. Vai dar pra jogar o joguinho aqui. É que o jogo está sendo lançado agora. Provavelmente a máquina de arcade não está rodando ainda. Ou é porque eu não joguei ainda, né? Estou testando junto com vocês aqui pra ver se é bom. Aqui eu tenho espaço um pouco pequeno. Então vamos ver se consigo chegar aqui. Olha que legal. A gente pega o bonequinho, que é tipo uma bolacha com perna, e bota na primeira missão. Musiquinha legal, um clima muito massa. Tale of Two. É tipo historinha? Aí dá pra pegar aqui o livro. E pra próxima fase aqui. Essa é uma história sobre um príncipe de açúcar. Que sonhavam em construir um imenso reino. Para tornar seu sonho realidade, o príncipe construiu um assistente robô chamado Robby. Trabalharam juntos, sem descanso, não apenas como parceiros, mas como verdadeiros amigos. No final, construíram um reino em que todos gostariam de viver. Mas o príncipe não parou por aí. Queria tornar o seu magnífico reino ainda melhor. Assim, ele próprio reuniu um novo assistente mais forte chamado Robbo. Agora o príncipe deixou de ganhar tempo para o seu antigo amigo Robby. Que de repente se tornou desnecessário. Tadinho do Robby, com a bolinha de futebol na mão ali. A paz e a alegria reinavam no reino. Mas uma noite fatídica, os bolos atacaram o castelo. É, Robby se rebelou, hein? E agora nós vamos ter que combater os bolos e as bolachas e todas as doçuras que vem aí do Robby. Coitado do Robby, né? Também foi largado de lado. Aí é sacanagem também, né? Mas vamos lá. Boa! Pega a munição e vamos pra festa. A música é muito bom. Tururum, tururum, tururum. Tê! Tê! Que legal. Vem na cara da gente esse bicho gigante. Oi, aquela ali tá vindo diferenciada. Tá fazendo curva. Ai, bateu em mim. Esse tem vida maior. O que é isso? Ah, aqui, ó. Ah, acabou a bala, rapaz. Ai, tá brincando que eu perdi assim? Ai, ai, ai. Eu não consegui jogar um míssil. Eu queria botar um míssil dentro da arma. Não, não faz isso. Nota F. Que horrível. Que horrível. Vamos chamar de David Jones daqui a pouco. Vamos lá. Já vou ficar com a coisinha na mão. Esse aí já complica. Oi. Do nada ele... Ai, acabou a bala bem na hora. Tá brincando. Aquele ali é ruim de pegar, cara. Peguei. O que é isso? Ó, aí vem um biscoitão ali, ó. Acaba a bala e a gente não vê. Ah, mas tão muito apelão vocês. Ih, tá doido? Primeira missão. Assim. Nessa velocidade, rapaziada. Olha, bicho de tudo que é lado jogando bola. Tem um míssil aqui? Ah, o míssil limpa tudo. Eu acho que eu usei na hora errada, mas tá bom. Tem que ficar olhando. Ó, lá vem. Aí vai começar a aparecer outros, ó. Lá em cima, cara, ó. Aí, boa. Quem deviu? Ó, a vila das balas. É muito longe. Nossa, vem na cara da gente. E agora? Lá em cima. Cara, mas olha só como eles tão vindo. E esse biscoitinho tem vida, eu acho. Tem mais vida. Ó, tem mais vida esse. Pra acabar a bala. É, o que é isso? Vem fazendo drift? Na minha frente. Cadê o quadrado que tava dando a volta em mim agora? Ei, agora lascou. Uhul! Vitória! Bom demais. Nota B tá bom, né? Pra quem perdeu a primeira. Uhul! Que legal! Ah, olha aí. Agora sim liberou o arcade. É porque eu não tinha jogado ainda. Pistola de creme. Tá, o que que é? Pra cá? Ou é touch? Tecnologia touch. Ah, não. É aqui, né? Que legal. Pistola de torradeira. Ó, já parece uma coisa mais legal. Tem uma barra de chocolate em cima ali, ó. Pistola de liquidificador. A metade é a doura. Que da hora. Ó, já gastei esse dinheiro pra comprar. Nós temos 900. Torradeira é 5 mil. 2.500. Peraí, peraí. Ah, tem três armas. Tá, a minha é essa. Pistola de creme. O que que esse botão faz? Por enquanto nada. Dá pra jogar o minigame. Vamos ver o minigame aí. Vamos lá. A musiquinha é muito boa, cara. Aperta disparar para começar. Beleza. Disparar é o azul. Pular é o laranja. E aqui a gente anda. Tá. Pula. E atira. Mas é difícil? Meu Deus do céu. Jogar um joguinho desse dentro do VR é complicado. Caramba. Eu não tô conseguindo pular e botar pro lado ao mesmo tempo. É muito rápido, bonequinho. Tem que ser mais lento. Não vai ficar parado isso. Ele mexe muito rápido. Dá pra entrar aqui? Não. Difícil, cara. Acertar o... Muito rápido. Ele anda correndo. É legal o minigame. Só que é difícil andar. Muito rápido. Deveria andar com a analógica. É, mas assim fica mais realista, né? Que trabalho. Pula lá em cima. É quase impossível. Muito rápido. Vai. Caiu na cabeça. Legal, 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 legal. É uma ideia bem diferente. Tá. Agora a gente tem aqui a nossa mesa. Quase derrubei tudo aqui em casa. E a gente vai pra próxima missão. aqui. O príncipe de açúcar derrotou os inimigos e atacar. Não dá pra sair aqui. Aí. Vamos pra próxima missão. Depois vocês lêem a historinha bonitinho aí e vamos lá mais uma. Ai, que legal. Que que é isso? A gente vai ficar dentro dessa... Dessa montanha-russa aqui, dessa... Desse trem. Ai, é pra dificultar, né? Já tava difícil. Sempre pode ficar pior, né? Bichinho bonitinho, mas, pô. Dá trabalho. Pá, 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 pára Ah, não peguei, era uma coisa especial ali Oi, desceu aqui, já deu um frio no... Na cabeça aqui já, porque... Tô em pé, né? Montanha-russa em pé Pá, 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 pá Aí, peguei o kit Ah, tem mira na arma, olha que louco Pá, atirei pouco Muito rápido Acho que tem mira aqui, cara, ó Mas acho que aqui eu me viro melhor Eu não tinha visto que tinha mira Jolie Park Pá, 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 pá Bem louca fazer bolacha Bem louca mesmo Nossa, vem muito rápido Aí, rapaz Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Chegamos no final? Ha! Sobrevivemos Mais uma missão Ah, mais? Aí, agora sim, hein? Agora sim Estamos aprendendo Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado demais Desse gameplay aqui Joguem esse jogo aí No seu meta quest No seu pico Ou na sua steam E eu espero que vocês gostem Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixem seu like Naveguem pelas playlists aí Pra não se perder Meus links aqui na descrição Vamos estar ali Todo organizadinho Minhas redes sociais Grupos de WhatsApp E também descontos Pra você comprar jogos Na loja da meta Valeu, falou E eu fui!